Depois de alguns meses fora aqui do canal do YouTube, estou de volta, como podem ver, aqui com uma companhia, o meu marido Tomás, e vamos partilhar com vocês uma novidade muito boa. Nós somos oficialmente proprietárias de uma habitação e vamos falar-vos um bocadinho de todo o processo e também o porquê de termos escolhido o Alentejo como o nosso primeiro investimento para alojamento local. Se vocês já nos seguem pelo Instagram ou já conheciam esta novidade, no entanto decidimos criar aqui um vídeo um bocadinho mais intimista e partilhar também algumas coisas sobre este projeto com vocês e eu criei aqui uma listinha de perguntas para ser mais fácil conduzir este vídeo e também assistir aqui uma linha guia e vou passar então a palavra ao Tomás com a primeira pergunta que é, como surgiu esta ideia de criar um alojamento local? Eu acho que nós já estamos há, talvez há dois anos ou mais com esta ideia, sempre quisemos ter um investimento imobiliário com uma forma de diversificar as nossas fontes de treinamento e a verdade é que nos últimos anos temos visitado várias vezes o Alentejo, aliás a Inês até tem uma parte da sua família que é de lá e sempre sentimos que era casa sem nunca ter sido na verdade casa para nós e eu acho que a verdade é que temos apaixonado pelo Alentejo, pelas paisagens, pelas pessoas ou bem, muito pela gastronomia. Sim, é um bocadinho difícil não. Ao mesmo tempo também ser uma proposta interessante para quem quer experienciar esta casa, porque como a Inês disse nós queremos tornar isto um alojamento local e queremos que seja algo que seja conveniente para as pessoas saírem, neste caso assumindo que se fosse de Lisboa e estarem em menos de uma hora e meia num sítio completamente diferente. A segunda questão é, porquê o Alentejo? Acho que isso nós já respondemos. Vamos passar para a terceira, em que fala mais sobre a parte criativa do projeto. Como vocês viram, nós já temos um nome definido, um autótico definido e claro que isso foi tudo muito pensado e portanto a terceira questão é, o nome do projeto tem algo significado? Eu acho que és a melhor pessoa que pode responder a ver isso. É a minha curiosidade, é o fun fact que nós ainda não tivemos casa, andávamos a ver mas foi uma das viagens em que nós fizemos inclusive até a Raiolos, que é a zona onde fica esta habitação. Eu senti-me super inspirada pelas cores tradicionais do Alentejo, que é o azul e o amarelo e foi sendo um período um bocadinho mais sensível, nós tínhamos perdido a nossa Elsa e a nossa cadela há pouco tempo acho que nem um mês tinha feito ainda. Eu comecei a ter muita associação da imagem dela ali em nomes e portanto nós acabámos aqui por criar um storytelling por trás do projeto porque obviamente ela foi uma grande impressionadora também do porquê de nós também queremos ter uma segunda habitação queríamos muito ter um local onde ela tivesse um espaço para poder correr e estar connosco nos fins de semana e nas férias que também é uma questão que acaba por ser sempre um tópico quando temos que ir de férias, tínhamos sempre que arranjar um hotel para a Elsa e portanto nós até mesmo quando a tínhamos e ainda nem sabíamos que ela tinha o linfoma nós sempre tivemos muito esse desejo de ter um sítio onde nós pudéssemos efetivamente os três e a nossa família passarmos férias sem essa questão de poder levar animais de estimação ou não. Não nos fazia sentido fazer este projeto sem inserí-lo de alguma forma e portanto a ideia foi criar este nome que foi da Almarela Casa da Almarela porque no fundo uma ou duas coisas que fazem muito parte deste projeto que é um projeto da Almarela é sem dúvida o nosso primeiro projeto de investimento mas também é uma coisa muito pessoal para nós como estávamos a descrever o Alentejo que tem um significado muito importante nas nossas vidas é o sítio em que nós realmente nos sentimos conectados e o amarelo é aqui uma sintonia entre a arquitetura do Alentejo e também a cor do limão que é um fruto que tem um significado muito especial para nós porque liga aqui também este lado com a Elsa e nós felizmente conseguimos comprar uma propriedade que tem um limoeiro portanto ainda mais o Newcomerade e nós ficámos super felizes quando vimos que também existia um limoeiro na propriedade também foi assim quase um sinal eu acredito muito mais nestas coisas do que o Tommy mas para mim foi muito especial chegar ao terreno e ter noção que existiam limoeiro lá portanto foi esta a minha conduta criativa por assim dizer espero não me ter alumnado muito mas é que eu enxergo muito com esta parte aliás o Tomás claramente foi a pessoa que esteve mais envolvida na parte burocrática por assim dizer e eu muito mais na parte criativa que aquilo que me enxergo A próxima questão é como encontrar uma casa? É uma boa pergunta apesar de ter uma resposta bastante básica porque foi em um dos portais imodiários tudo mais conhecidos a Inês começou ativamente à procura vocês já me conhecem não é? quando meto uma coisa na cabeça sim de repente foi a prioridade máxima e chegámos ali a uma short place de 3, 4 casas e aproveitámos que estávamos de férias pelo Alentejo e acabámos por na altura visitar duas e queríamos estar não mais do que 20, 30 minutos de Évora e queríamos encontrar um equilíbrio entre proximidade à Évora que é uma zona com imenso turismo seja anoturismo, turismo religioso muito interesse cultural de uma forma geral e acho que foram esses dois fatores que tornaram a nossa pesquisa muito mais específica e muito mais concentrada num espaço geográfico eu mostrei esta casa ao Tomás o anúncio e ele estava super sim não estava nada receptivo a ir ver a casa não parecia ter Miguel e eu numa primeira análise as pessoas também não ajudaram sim, sim e era isso que eu ia dizer eu sinto que sou uma pessoa que visualiza muito mais facilmente as coisas e o Tomás não é uma pessoa televisual então às vezes é um bocadinho difícil ele chegar ao conceito até que ele veja de uma forma muito figurativa o que é que vai acontecer ou como é que vai ficar acho que é super importante vocês verem ao vivo e a cor do Ionóvel porque pode mudar completamente a vossa perspectiva e aliás acho que foram surpreendidos até pela dimensão do Ionóvel e pelo potencial que ele realmente tinha e se fosse por aquele anúncio lá está o Tomás não ficaria de todo convertido e isso ajuda bastante estou andando aqui um bocadinho nos pontos que o Tomás estava a frisar anteriormente o nosso quinto a nossa quinta pergunta é sobre o processo de compra e neste caso também de pré-compra a importância de se vocês virem alguma coisa na casa para vocês acharem um bocadinho sinistro não tenho receio de contratar alguém inclusive não foi só arquiteto foi mesmo um engenheiro foi o Nuno que foi connosco até à casa e teve a fazer quase uma bistoria para perceber quais é que seriam os seus problemas que a casa poderia ter ou não e uma das coisas que nós descobrimos é que provavelmente o telhado teria que ter uma intervenção maior do que aquilo que estávamos à espera para fazer no fundo essa avaliação que não vai ser uma avaliação super detalhada porque obviamente muitas das vezes só quando vocês começam a partir a fazer uma real intervenção na casa é que vocês conseguem ver mesmo todas as red flags mas já é um ótimo sinal vocês terem alguém que entende do assunto e que já vai conseguir dar algumas linhas guias no caso daquilo que vocês poderão encontrar ou não como problemas ou necessidades que o imóvel vai ter futuramente quanto mais degradado está o imóvel ou menos preparado está menos final está maior o risco que tu encontrares surpresas como a Inês estava a dizer portanto isto é um pequeno investimento que tu fazes que te traz que tu consegue eliminar uma parte do risco consegues já antever uma parte destes problemas e quantificar quanto é que isso custa claro quando uma casa está com um potencial de reabilitação muito maior também tens um potencial de rentabilidade à partida maior mas mesmo assim esta é a forma de tu tentar-vos minimizar o risco que tens é fazê-lo dessa forma e acho que nós fomos na altura aconselhados a fazê-lo e sem dúvida que é um investimento que vale a pena assinámos então um CPCV esse CPCV na altura se não me engano tinha um prazo de 4 meses nós já achámos um prazo um bocadinho mais alto do que o normal mas naturalmente respeitámos esse prazo mas haviam partes da casa que não estavam registadas como deveriam estar inicialmente na Câmara e isso fez com que o processo na verdade se estendesse muito consideravelmente portanto um ano estamos a falar praticamente um ano engenheiros a se meterem papeladas à Câmara para liberalizar as coisas a Câmara a dizer-nos que afinal partes tinham que ser abolidas mas tudo isso foi um processo muito frustrante nós prontamente pensámos ok se vamos ter que esperar pelo menos estes 120 dias vamos já adiantando alguma parte do processo e foi aí que começámos a fazer pedidos de orçamento para diferentes arquitetos porque nós queríamos um projeto não diria megalómano porque não vamos fazer o nosso super de uma lição mas queríamos aproveitar ao máximo o espaço e como é uma primeira viagem para nós queríamos mesmo que ficasse tudo exatamente como tínhamos idealizado nós no caso pedimos acho que 4 ou 5 orçamentos sim uns 3 ou 4 e depois acabámos por ir pela empresa Bela Corp com o Diogo e com o João em parceria com o Nuno também que foi inicialmente o engenheiro que veio ver a casa connosco portanto também tudo isso deu-nos a envolver-se diferente neste projeto porque são pessoas que também têm uma paixão pelo Alentejo que também vêm acrescentar à equação sim têm experiência têm portfólio na zona e identificar-nos com o seu estilo de arquitetura espero estar a dizer isto de uma forma correcta achámos que nos ia dar muito mais tranquilidade em todo o processo e já está a dar na verdade já nos deu muita tranquilidade e também que no futuro nos possa ajudar a acompanhar a obra e a ter ideia do que é que são preços graduáveis de materiais porque a Corco faz todo esse acompanhamento com os projetos e isso eu acho que é um bocadinho uma lógica de um contabilista onde uma pessoa paga para ele conseguir poupar dinheiro e otimizar a tua empresa ou a tua atividade fiscalmente para nós foi super importante avançar já por este ponto adiantámos imenso trabalho foi um processo de 4 meses diria portanto nós conseguimos ir adiantando muita coisa e também foi uma coisa que nos trouxe alguma paz relativamente a esta espera porque conseguíamos adiantar de um lado não estávamos tão frustrados do outro e ajudou-nos bastante isso teve duas bantagens agora quando já temos a escritura feita já temos um projeto para apresentar potenciais empreiteiros que estamos neste momento à procura mas também para mim que sou uma pessoa muito pouco visual como o Inês disse uma das fases do projeto de arquitetura é chamado estudo prévio onde se faz uma espécie de concepção do conceito da casa e o que é que a casa pode ser uma linha contora de renders que se ajudam a visualizar como é que a casa pode ficar para mim foi super foi super interessante porque me ajudou a ter um claro objetivo de ok isto pode de facto ficar assim há um potencial enorme criou eu acho um drive para nós aguentarmos 12 meses num processo que é frustrante tínhamos amigos e família constantemente a perguntar-nos é tal tem novidades não tem novidades e nós talvez para o mês que vem mas bem sabíamos e achávamos que era e afinal não só não era para o mês que vem quando estávamos a pedir para não ler coisas o último ponto é mesmo sobre o projeto de arquitetura que o Tomás entretanto já avançou também eu acho que quando nós estamos também a conversar sobre o assunto acaba tudo por sair muito mais lateralmente uma das coisas que nós estamos agora já que falámos dessa parte do processo de arquitetura acho que é importante se calhar falarmos da fase atual de como é que nós estamos neste wheel estamos nesta fase de busca de empreiteiro porque realmente toda a outra parte do processo já está tratada felizmente e também aproveito perguntar se vocês tinham curiosidade em ver o nosso projeto arquitetónico se calhar até falar mesmo com o Diogo e com o João eu acho que eles teriam tudo o gosto e foi um processo tão giro porque eles foram buscar referências mesmo do Alentejo ou parte da arquitetura do Estado Novo portanto houve aqui mesmo um processo também criativo na verdade acho que agora queremos também preparar um bocadinho a casa para quando essas obras quando encontrarmos o empreiteiro portanto vamos certamente fazer uma limpeza da casa garantir que está tudo minimamente pronto para se começar uma obra também tínhamos uma ideia de fazer uma espécie de house tour de como a casa está agora portanto digam-me se era uma coisa que vocês também gostavam de ver nós certamente queremos mesmo internamente ter esses registros videográficos e fotográficos de como é que está a casa neste momento para depois conseguirmos fazer uma espécie de before and after portanto acho que vai surgir digam-me se também gostavam dessa ideia deixem-nos comentários estamos claramente muito entusiasmados para partilhar com vocês não só a renovação mas também o processo de fazer disto o negócio e também com as nossas primeiras baby steps sobre o assunto acho que pode ser muito chifo também partilharmos as dores com vocês mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo um grande grande beijinho e vê-los no próximo tchau tchau